Eu costumo fazer em mim também coenzima Q10, eu gosto de fazer vitamina D, minha vitamina D que eu colhi essa semana tá 50, graças a Deus, então cheguei em níveis bons aí e é super difícil pra eu conseguir nível bom pra mim de vitamina D, tá gente? Por conta aí da minha absorção viral de vitamina D é péssima e sol também, né? A gente não toma, então comprimido pra mim não funciona, ela não sobe, só mesmo que eu já tava e que ela sobe e eu vim fazendo aí com muita frequência, agora antes da pandemia eu fui pros Estados Unidos e eu tomei uma dose, logo que eu cheguei começou a pandemia, em março eu tomei outra dose, então agora depois aí de uma sequência que eu consegui chegar aí em 50 mil de... Vitamina D, que são níveis aí em vários estudos indicados como níveis protetores de doenças crônicas, de várias doenças aí como câncer de mama.